Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? O baião é um gênero de música e dança popular da região do Nordeste do Brasil cuja temática é o cotidiano dos sertanejos e as dificuldades da vida naquela região A base rítmica utilizada no baião é esta aqui Agora, vamos fazer juntos? Um, dois Legal Agora, vamos treinar este ritmo do baião utilizando nossa corda solta Ré Vai ficar desta maneira aqui Não sei se vocês perceberam, mas sempre que nós damos exemplos, nós estamos utilizando a seguinte arcada para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima Mas, é possível nós combinarmos outras direções de arcada como uma arcada para baixo e duas arcadas para cima Fica assim, ó E agora, nós vamos juntar o ritmo do baião com essa nova arcada que a gente descobriu fazendo a escala de Ré maior Assim E agora, nós vamos juntar o ritmo do baião Para finalizar, vamos montar uma base harmônica com vocês que servirá para acompanhar a melodia depois Caso você tenha um amigo que também toque violino vocês poderão tocar juntos quando puder se encontrar novamente Ou melhor, você pode gravar a si mesmo tocando a base harmônica e depois tocar a melodia junto Vamos lá? Se vocês puderam reparar, eu usei apenas a corda Ré, a corda Sol e o Lá primeiro dedo na corda Sol Preste bastante atenção na sua arcada essa semana Ela é o ponto mais desafiador dessa semana Bons estudos e até a próxima Tchau Tchau